Você nunca me telefona, por que vai que eu atendo? Você nunca me explica nada, por que vai que eu entendo? Você não me pergunta onde eu moro, por que vai que eu aperto? Você não me pede conselho, por que vai que dá certo? Vai que dá certo, vai que dá certo, vai que dá certo. Vai que dá certo, que eu acerto, você nunca me solicita, por que vai que eu te ajudo? Você não demonstra cariça, por que vai que eu te cuido? Você não me pergunta o caminho, por que vai que eu te mostro? Você não faz selfie comigo, por que vai que eu posto? Vai que eu posto, vai que eu posto, vai que eu posto, vai que eu gosto? Você não me conta da vida, por que vai que eu escuto? Você não me faz um carinho, por que vai que eu te esfruto? Você só me esconde os defeitos, por que vai que eu te aceito? Você não se queixa de dor, por que vai que eu dou jeito? Vai que eu dou jeito, vai que eu dou jeito? Vai que eu dou jeito, vai que eu dou jeito, que eu dou peito... A CIDADE NO BRASIL